Fala galera do YouTube! Aqui é o Doglon na área. Aqui nós estamos com o TheKreel2. Eu já comecei ele. Eu passei aquela parte burocrática toda do game, né? Então, basicamente, estoura o dedo no like, se inscreve no canal, divulga para amigos que gostam de game e só bora. Vamos testar o jogo aí. Eu não sei como é que é o jogo. Vou testar junto com vocês. Vamos lá! O gráfico é muito bom! A jogabilidade gostei também. Só queim do outro lado da noite. A verdade é que eu estou jogando em controle de PS4, tá? Eu me sinto mais à vontade pra jogar. Eu acho que essa aqui é a da outra. Eu acho que eu perdi o fim. Isso aí. Você conseguiu. Agora venha comigo. Tem uma coisa que acho que você vai gostar. Por favor, não tem uma coisa que você vai gostar. Mandou bem na corrida, significa que ganhou um ingresso para o local, onde fica a comunidade do Street Racing. Veículos grátis. Jogando o que sabe, né? Veículo grátis, tá. Eu tenho 9 mil de grana. Pra ver que eu tô pegando o jogo junto com vocês, eu não... Acabei de terminar. Eu, há pouco, antes de começar a gravar, eu instalei DirectX e os bagulho todos. Caraca! O jogo tem tudo pra ser da hora. Se vocês curtirem o jogo aí, vai ter mais... Você pode voltar e avançar na linha do tempo pra achar aquele momento perfeito. No canal. Tá. O tio teve que falar bem na hora que eu tava tentando abrir a boca. Tá, como é que eu faço? O que eu faço? Ah. O pretão. Ah, o azul é bonito. O pretão. Show Vamos correr essa corridinha ainda E aí eu vou encerrar Lembra que falamos sobre modificar nossos veículos Agora temos as ferramentas Pra fazer isso na casa Mas sem adesivos de chamas, tá? Caraca Câmera Câmera Bati no ônibus Como é que abre o mapa? Fala, pode abrir o mapa Sei que botão que é Eu queria fazer uma corrida, mas Tô mais perdido que segue um tiroteio aqui Só que pelo que eu tô vendo O jogo É tipo GTA, sim Mundo aberto, sabe? Tu pode Decidir pra onde tu quer ir Fala Che trade blog Que delícia! Que delícia! Ah, pra que pedras? Uma batidinha de ideias Uma batidinha de ideias Que delícia Eu acho que você é muito bonita. Olha só esse novato Achando que pode fazer o que quiser de boa Com você disputando Eles vão voltar pra casa a pé 2 1 0 Uau, parece que aquela zebra corre pra valer Caraca Carro original do Tornado Eita Esse carro corre mesmo O piloto é bom também Ah, perdi feito, certo? É isso aí Quebra? Puxa Puxa Eita Puxa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Linha reta sem curvas e meu carro vai. Ah, mas tem um que é um Fórmula 1 lá na frente. Tchau, Conor. Brian O'Connor. Solzinho. Ah, tá bom. Lásquei-se-me. Cai, te lascar. Ai, ai. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso aprender a sair do jogo primeiro, né? Porque eu não sei nem sair do jogo. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, cruzado. Vocês veem como é um pro-gamer, pro-player. Mas, só pra mostrar um pouquinho dos gráficos e tal do Tecril. Estoura o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação de vídeos novos. E é isso aí, cruzado. Eu vou trazendo games pra vocês, conforme vai dando tempo aí pra gravar. E conforme vocês vão pedindo, né? Eu vou tentar fazer uma live essa semana ainda com o Tecril. Aí vai ter coisas do tipo aí, tá? Então, mas simbora. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Fui!